É isso aí, vamos falar mais um Fala Teatros e continuando a dar exemplos do teatro, do fórum, de agosto do balco. Vamos falar de mais dois assim, duas histórias rápidas que ele representou. A primeira foi em uma, ainda lá em Portugal, quando olhei em cena que ali uma pessoa que estava andando na rua vê ali um dos seus torturadores, lá da época da ditadura em Portugal, e aí ela quer fazer um julgamento. Esse julgamento, de repente, pode ser pelo povo, ou seja, uma justiça popular, que seria quase um linchamento, ou então dar um outro motivo. Mas isso aí surge um soldado que basicamente liberta esse torturador. Então, vamos lá. E aí, o que acontece? O fórum foi o seguinte. É que ele vai falar das versões dessa cena, né? Que, de repente, a pessoa do outro torturador, há uma comoção popular, mas aí chega um soldado, dá um indulto, e aí esse soldado vai embora, como eu falei. Bom, em uma das versões dessa cena, mostramos um tribunal popular de maneira como imaginávamos que fosse. De imediato, os espectadores nos mostraram quão longe estávamos da realidade. No tribunal popular, não existem assunções que caracterizam as instâncias jurídicas burguesas. Por exemplo, não existe o advogado de defesa. O que há é um júri formado por pessoas do povo, que ouvem as evidências e julgam, acusam ou impõem uma pena. Em Vila Nova de Gaia, o público estava particularmente entusiasmado. Os personagens do júri se voltaram com tal raiva quanto o espectro-ator que representava o PID. O PID seria um tipo, um apelido para os policiais, que chegaram mesmo a querer agredi-lo fisicamente. O pobre espectro-ato precisou ir à farmácia para levar dois pontos na testa. O teatro-fórum pode ser violento às vezes, e isso deve ser evitado a todo custo. A segurança física de todos os participantes deve ser assegurada. Então, foi uma coisa que aí viram o que tinha errado ali na forma. Aí os espectros-atores que são os que entram para contar como que é ou como deve ser, mostraram aí a realidade, mas foi tão real que o ator foi acredito fisicamente. O outro do teatro-fórum se trata de uma mulher que acaba escrava em casa. Ela trabalha fora, faz tudo o que tem que fazer, mas chega em casa, tem cuidado do filho, do marido e tudo mais. E acaba escrava da família. E o teatro-fórum aí, vem a explicação ali no finalzinho. Muitas mulheres, e isso foi em Paris, tá? Muitas mulheres participaram do fórum, no papel da protagonista, tentando romper a opressão. Quando isso acontecia, os próprios companheiros do banco se transformavam em opressores e a faziam ceder ao marido, mesmo quando ela queria continuar com as suas atividades, contrariando a vontade do marido, contrariando a vontade dos colegas. Seu chefe se contrapunha e praticamente a expulsava. Assim foi até que uma espectro-atriz apresentou a melhor forma de resistência. Não permitia a entrada do marido. Nesse momento, o ator marido renunciou, saiu de cena e permitiu que outros espectros atores assumissem o seu personagem e tentassem experimentar novas formas de opressão marital. Telefonemas, chantagem emocional, mentiras, etc. Durante a cena que se passava em casa, aconteceu algo curioso. A líder estava tão absorvida pelo trabalho que não dava a menor importância nem à filha nem ao marido. A menina, no banho, a chamava e lhe dava. Mas, vendo que isso acontecia, passou a chamar o pai para o marido. Ou seja, acabou chamando o marido dela, a filha. Porque ela estava lá tão absorvida que não dava nem chamo para os dois. E aí, quando isso acontece, o marido passa a cuidar das tarefas domésticas. Então, houve uma movimentação, as aspectos atrizes. Simplesmente mostrar de várias formas para essa libertação. Então, o Teatro Fórum funciona assim. Como dar ideias, como dar respostas e tentar melhorar a opressão que existe social ou familiar ou alguma coisa. Fala da violência aqui. Mas, hoje em dia, não sei se isso funcionaria tão bem. Vamos pensar sobre isso. É isso aí, gente. Continue conosco, deixe seu like, se inscreva no canal e voltaremos a qualquer momento com mais Fala Terráquio. Fala Terráquio